É, sim, tu é, nisso Que, é, bu Cita, doia É, sim, tu é, nisso Que, é, sim, tu é, nisso Que, é, sim, tu é, nisso Que, é, sim, tu é, nisso Eu não ouço você, vem e cantar comigo Cita, doia 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 Dio 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 Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Lord!